E eu que creio em Deus Eu sei que Deus te fez pra mim E eu que creio em Deus E juro, eu juro amor sem fim Te amo e te amarei Pra sempre, sempre eu te amarei Seremos um casal inseparável Sonharei os mesmos sonhos Que sonhares Pra sempre, sempre eu te amarei Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum E eu que creio em Deus Eu sei que Deus te fez pra mim E eu que creio em Deus E juro, eu juro amor sem fim Te amo e te amarei Pra sempre, sempre eu te amarei E eu que creio em Deus Seremos um casal inseparável E eu que creio em Deus E eu que creio em Deus E eu que creio em Deus E eu que creio em Deus